Um protesto foi marcado por um incidente quando um adolescente de 16 anos caiu de uma ponte durante um confronto com policiais. A imagem mostra o oficial empurrando o adolescente logo depois do jovem já caído. O ato gerou uma nova onda de críticas contra a polícia militarizada do Chile. O agente foi detido horas depois. O governo disse em comunicado que ordenou uma investigação sobre o assunto e que o policial envolvido foi afastado. O jovem está internado e não corre risco de morrer. Ele sofreu traumatismo crâniano e fratura nos pulsos. Isso aconteceu em Santiago, na capital do Chile.